Eu frio na barriga, a minha mão suou E foi rolando o clima, e a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida na emoção do beijo Mas escapou a boca corda quando ela falou Que nós dois só combina que a Patrícia não quer boiadeiro Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca é que eu quero, odeia, odeia E quando eu vi você, falei essa namora na hora Mas pião não namora com moça que odeia roça Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca é que eu quero, odeia, odeia E quando eu vi você, falei essa namora na hora Mas pião não namora com moça que odeia roça E a mulher que se escavou e chora, chora E a mulher que se escavou e chora, chora Tô frio na barriga, a minha mão suou E foi rolando o clima e a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida na emoção do beijo Mas escapou a boca corda quando ela falou Que nós dois só combina que a Patrícia não quer boiadeiro Eu achei que tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca é que eu quero, odeia, odeia E quando eu vi você, falei essa namora na hora Mas pião não namora com moça que odeia roça E a mulher que se escavou e chora, chora E a mulher que se escavou e chora, chora E a mais uma pro Brasil, meu filho É Sérgio Silva ao vivo E vem chegando mais sucesso O erro do ser humano É terminar gostando Fica solteiro achando E vai tá superando Alto engano E toda vez bate um vazio depois de um copo cheio Quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando uns beijos Ai eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta E quem tem saudade de ex Ainda gosta demais E não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de Deus Quem tem saudade de Deus Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais E toda vez bate o vazio depois de um copo cheio Quando chego na resenha vejo um casal prefeito E dando os beijos, aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra soportar E quem tem saudade de ex, ainda gosta demais E não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais E não bebe uma cerveja em paz Dá uns gols, fica tonto, sei que bato e vai atrás Dá uns gols, fica tonto, sei que bato e vai atrás É meu filho, depois do copo cheio Dá uns gols, fica tonto e vai atrás Percebeu? 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 É sério, você vai ao vivo Não seja sempre estilizado Lembrar de quando eu te chamei no Instagram Você e eu, de repente aconteceu Não era sonho, baby você é real Brinquei de amarga, agora eu vou te ligar Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Sucesso pra galera com o tiro da saída, filho! E roda nóis! E tu percebeu que o seu amor sou eu Imaginava os meus lábios encontraram o seu E aí, love, baby, pra sempre ser que vou te amar Meu coração que tatuado o seu nome está Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Tu percebeu que o seu amor sou eu Imaginava, dos meus lados encontrar o seu E I love you baby, pra sempre sei que vou te amar Meu coração, a tua voz, seu nome está Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Baby, alô, olha só como eu estou E apaixonado, baby, me chama que eu vou Seja o seu destino Oh, o negócio voltando! E vem chegando o mais sucesso, moçada! Exército, cima, ao vivo! Tá vendo, esse copo na nossa frente É consequência de tecido e consequente Tá vendo, tá vendo, só não acredito agora porque tá doendo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando que cê tá perdendo É só a amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não foi bom te ver chorar Foi top demais, foi foda demais Passa o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais, foi foda demais Passa o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Um beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Passa o olho que sai mais É certo, sim, é um estilizado Uh! Um forte abraço, meu cumpadinho do Xepa Galera da churrascaria Xepa Uh! Tamo junto! Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando e que cê tá perdendo É só a amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Uh! E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passa o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passa o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Um beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Doce o olho que sai mais Um pouco Sucesso pra galera apaixonada Mais uma paixona Mais uma paixona Mais uma noite eu aqui Na mesa fria de um bar Sonhando com o dia que Ela vai me perdoar Eu mudei e ela não quer acreditar O meu erro foi tão grave E fez ela revoltar Se tem festa ela tá Se tem beijo ela tá Bebida ela tá Eu me deixei ela solteira Joguei o amor da minha vida na bagaceira Normal ela tá moendo Normal ela tá beijando Ela só tá fazendo solteira Que eu fiz namorando Normal ela tá moendo Normal ela tá beijando Ela só tá fazendo solteira Que eu fiz namorando Eu mudei e ela não quer acreditar O meu erro foi tão grave E fez ela revoltar Se tem festa ela tá Se tem beijo ela tá Se tem beijo ela tá Se tem beijo ela tá Eu me deixei ela solteira Joguei o amor da minha vida na bagaceira Normal ela tá moendo Normal ela tá beijando Ela só tá fazendo solteira Que eu fiz namorando Normal ela tá moendo Normal ela tá beijando Ela só tá fazendo solteira O que eu fiz namorando Que pancada, bebê Sucesso pra galera curtindo dançar E tá chegando mais um menino Sucesso pra galera balançar Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Combinei a galera Pra curtir o forrozão Reladeira tá cheia E o sol regulado Avisa pra geral Que hoje é farra de padrão Aumente o som no doce Deixa o fizeru tocar Hoje tem sede o silva Pra galera balançar Forró do interior Que gostoso assim Dançando coladinho Agarradinho chaveguim Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão Isso é Sérgio Silão Viva o meu irmão Chicota, chicota Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Combinei a galera Pra curtir o forrozão Reladeira tá cheia E o sol regulado Avisa pra geral Que hoje é farra de padrão Aumente o som no doce Deixa o fizeru tocar Hoje tem sede o silva Pra galera balançar Forró do interior É gostoso assim Caçando coladinho Agarradinho chaveguim Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão Levanta o copo aí Bate a botina no chão Deixa a poeira subir E vem curtir o forrozão É Sérgio Silva Ao vivo Pra galera curtir dançar O parque abraça Galera de Capelinha Galera de Aricambuva Maturidade Essa é a hora de falar E você não sabe Daqui a pouco tá virando Inimizade Há quanto tempo Você não sabe o que é saudade O nosso abraço Vira um iceberg O nosso beijo Tá cheio de espinho Na nossa cama Nada acontece Você tá sozinho Eu também tô sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem mais um pingo de amor Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente É pra sempre O nosso abraço O melhor parou por aqui do que sofrer pra sempre Nessa casa não tem mais um pingo de amor Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente E o melhor parou por aqui do que sofrer pra sempre A atualidade A atualidade Essa é a hora de parar Isso é Sérgio Silva Ao vivo Moçada Gravando mais um pingo de amor Você tá se esforçando Você tá se esforçando Você que tá Juntando os carros Tentando rolar Do coração que é lá que eu tô Não quero te contar Nem causa dor Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar E meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Reverte a roupa E vamos conversar Eu beijei sua boca Seu beijo é bom Mas eu faço O que o dela faz Desculpa a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Não abracei Seu beijo Quanto envolvente Quanto sensacional Não há nada pessoal Mas chegou Minha saudade Nem faz Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar E meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Reverte a roupa E vamos conversar Eu beijei sua boca Seu beijo é bom Mas eu faço O que o dela faz Desculpa a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi pro envolvente Tô sensacional Não há nada pessoal Mas igual Minha saudade Nem é quase igual Eu beijei sua boca Seu beijo é bom Mas eu faço O que o dela faz Desculpa a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi pro envolvente Tô sensacional Não há nada pessoal Mas igual Minha saudade Nem é quase igual Mais bom pra galera Toma cachaça aí Brasil É certo O Silva Viva moçada Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Atirando a boca Eu fico olhando tudo Água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Ou você demora Fica alisando O teu corpo inteiro Então desejo de amar E cedeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa piçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro Amor com cheiro Amor com cheiro De shampoo E esse amor molhando Passou da conta É sério Você me deixa piçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Ou você demora E fica alisando E fica alisando O teu corpo inteiro Então desejo de amar E cedeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa piçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo E esse amor molhando E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa piçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Sucesso pra galera Com cheiro dação Avisa que eu atualizei de novo Meu filho Simbora, simbora, simbora Olha o meu coração do livro É Sérgio Silva, o livro Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Nem que seja um beijinho Pra me consolar A mulherada Vai gostar de folia De noite e de dia Não quer mais parar Eu boto o cabelo Vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite e de dia Não quer mais parar Eu boto pra dentro Vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar É troco o meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser de um beijinho pra mim, pra solar Nem melhor, nem pior Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus olhos antigos de uma hora atrás A boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra tua família Ou vai ficar me escondendo na outra galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas não é pressionar, você faz eu amar Eu era um mala, um dos porta-mala Quis para onde eu largo e abri dor de lá Valia nada, só pra cruzada na minha boca Como doer os caras Eu era um mala, um dos porta-mala Quis para onde eu largo e abri dor de lá Valia nada, só pra cruzada na minha boca Como doer os cara Com menos um maluco naruta Tá na hora de me apresentar pra tua família Ou vai ficar me escondendo na outra galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas não é pressionar, você fez eu amar Eu era um mala, um dos porta-mala Quis para onde eu largo e abri dor de lá Valia nada, só pra cruzada na minha boca Como doer os caras Eu era um mala, um dos porta-mala Quis para onde eu largo e abri dor de lá Valia nada, só pra cruzada na minha boca Como doer os caras Menos um maluco naruta Menos um maluco naruta Oh, Negócio Lombra, atenção, Ademir Essa era do Silva, beleza Já Olha o balançado, menino Essa é o Juscelino, ó, viva a moçada Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, vou embora pra bem longe Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, vou embora pra bem longe Me largou e foi por causa dos meus negros Dizendo ela que eu só quero é só beber Bebo todas, bebo com outro qualquer Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda bebo só pra rebater Terça, quarta, quinta e sexta bebo em casa E ela disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, vou embora pra bem longe Me largou e foi por causa dos meus negros Dizendo ela que eu só quero é só beber Bebo todas, bebo com outro qualquer Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda bebo só pra rebater Terça, quarta, quinta e domingo Terça, quarta, quinta e sexta bebo em casa E ela disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, vou embora pra bem longe Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, vou embora pra bem longe Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, me largou Hoje vamos amanhecer aqui no boteco Só vou embora depois da cirrose Só fico eu e um alqueirão de saudade Depois da briga ela tocou pra cidade Aqui na roça pairou uma tristeza Parece que tudo perdeu a beleza Desse mundo era um de terra Sem ela eu fiquei sem chão Perdi as rédeas desse amor Ela viu a porteira Foi embora do meu coração Eu sou um bruto Do coração mole E nessa vida Sem ela só saudade e uns goles Solidão aqui no mar Tu é peturgiada Quando não queima mata Solidão aqui no mar Tu é peturgiada Quando não queima mata Avisa que eu atualizei de novo Desse mundo era um de terra Sem ela eu fiquei sem chão Perdi as rédeas desse amor Ela abriu a porteira E foi embora do meu coração Eu sou um bruto Do coração mole E nessa vida Sem ela só saudade e uns goles Solidão aqui no mar Tu é peturgiada Quando não queima mata Solidão aqui no mar Tu é peturgiada Quando não queima mata All dogs All dogs Oi, amigo, peço bem a missão, vou lhe cantar uma missão Que você gosta de humor, que você gosta de frisfeira Que parceiro que é explorado, reconhecido no mundo inteiro No seu canal de divulgação, para postar suas noções De IPCDs podem trair, deixe seu like, tem galera, vai ouvir De IPCDs podem trair, deixe seu like e se inscrever De IPCDs podem trair, o amor é bom e a galera E na vida, me creio rodeado de ser, que acabou ficando um sertão De padrôca, copio, copo, do balde e na busca E tinha que dar a mão na lanchada, a minha irmã E foi ser você, criado lá na terra, rodeado de amor E desde o pequeno batalho para o brilho, na minha vida, vou carinho e amor Vamos lá. 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 Outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Estaducinho pra ouvir com a sala Estaducinho pra ouvir com a sala haia Estaducinho pra ouvir com a sala haia